O rei Charles III compareceu na manhã deste domingo à capela de São Jorge do Castelo de Windsor para acompanhar a tradicional cerimônia religiosa da Páscoa em sua aparição pública mais importante desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer. O monarca, de 75 anos, estava sorridente e acenou para as pessoas ao descer do carro com sua mulher, a rainha Camila. A capela fica a cerca de 40 quilômetros de Londres. O casal saiu da igreja uma hora depois e cumprimentou o público. A aparição pública ocorre pouco mais de uma semana após a princesa Kate, mulher do príncipe William, herdeiro do trono, anunciar que também foi diagnosticada com câncer. Ao contrário de outros membros da família real, o casal e os filhos não estavam presentes para não expor as crianças à imprensa. O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que o rei foi diagnosticado com câncer e havia iniciado o tratamento. Desde então, Charles III cancelou todos os compromissos oficiais públicos, mas continua cumprindo algumas funções oficiais e comparecendo a alguns encontros, como suas reuniões com o primeiro-ministro.